Transcrição e Legendas Pedro R. Um VT sobre um jovem ator que nós vamos colocar no ar agora. Pode ser, João? Pode rodar esse VT? Então vai lá. Tá aí! Obrigado, obrigado. Conchete Edu defendendo o cachê dele. Escondendo o jogo. De comerciais e em programas também, olha só. Esse clipezinho aí são filmes dos anos 90. Aí me empresta. Pelo amor de Deus, tem mais aí. Uau! Olha só! Muito bom! Olha só, bacana, hein? Puxa vida, eu lembro de cada uma. O Alfredo Fink. Dessas imagens. O Alfredo é uma coisa... É um ícone da publicidade. Você criou um personagem fantástico, né? É mesmo. Ficou assim... Na época era o Marcos Moreno, né? Sim. Depois tinha o Baixinho. Sim, sim. Na casa. O Batata, que é o Poço Ipiranga. Eu de Alfredo. Enfim, tinha o Scarfusca, que era o russo, né? Eu lembro, eu lembro. Enfim, então, aí vários comerciais nesse sentido dos anos 90, que foi o boom da publicidade, né? Não estourou. Depois eu fiz um... O Alfredo. É. Uma mídia impressa lá. Foi muito legal. Terminei em 2014, o Alfredo. Que maravilha. Bem legal. Mas que maravilha. Que experiência fantástica. É, bacana. Foi gratificante mesmo. Até hoje eu faço, assim, esporadicamente. Ah, é? Apesar de estar assim com umas setas velinhas já, né? Os cabelos prateados. O Alfredo é barba. Nova roupagem, né? Parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. Foi muito legal a gente relembrar tudo. Eu relembro de cada uma daquelas imagens, não só dos comerciais, mas depois, né? Nas fotos, eu lembro de cada uma dessas imagens. Obrigado. Fantástica. Teve uma que apareceu, assim, do lado do logotipo da Notícias Populares. É, é, olha o jornal nosso. Aquele jornal, Notícias Populares, maravilhoso, né? O meu amigo Julinho Saraiva, saudoso Julinho, grande jornalista, fazia. Olha só, o papel neve, né? Alfredo. 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 É legal. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha aí. E esse Alfredo foi, assim, um cast de cento e poucos atores. Eu tive o privilégio, graças a Deus, na hora certa, no momento. Olharam para a tua cara e disseram. Nada por acaso, né? Você, Alfredo. Não era o Edu. Ganham para o Edu e o Alfredo, né? Edu e o Alfredo. Tá bom. É isso aí. Mas, então, vamos falar sobre a Jenny. Vocês... Poderiam fazer um numerozinho para a gente? Opa, com certeza. Vou fazer a última canção que eu lancei, se chama Crazy. A mais recente. A mais recente. A última não tem. A mais recente. A mais recente, é verdade, tem razão. Vamos lá. E esse clipe foi gravado lá no Brooklyn, com a participação do B-Boy Neguim, que é campeão mundial de freestyle dance. Você está falando do Brooklyn e Nova York. Nova York. Explica. Porque o Brooklyn fica a 15 minutos daqui a pé. Entendido? E esse artista maravilhoso já contrassenou com a Madonna e eu tive o privilégio de ter ele no meu clipe. Então, quem puder, dá uma conferida lá no YouTube, que o clipe está muito lindo. Então, vamos ver a Madonna. Não, vamos ver a Jenny, né? Cantando. Vamos lá, Márcia. Eu sei que você pode dizer o que eu quero fazer. Você não tem que saber com quem. Você sabe que meu corpo quer você. Você sente que há algo entre os dois. As thoughts vão vir para o brilho. Eu vou te mostrar que esse fogo é verdade. Eu vou te mostrar que o amor é incrível. This is crazy. This is crazy. This is crazy. This is crazy. How was it? Always with band. In fact, I started singing in a chorale. Is it? In a chorale. 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 Sim. In a chorale. 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 Não, 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 não. Não, esse é o reggae que a gente fez aqui para você. Sim, mas não, o Jairzinho não tem nada a ver com essa. Não, essa não. Confundi as bolas aqui. Mas, gente, olha, que delícia ter vocês aqui, falar em delícia, esse estrogonofe maravilhoso que nós estamos degustando aqui. E que delícia ter vocês aqui com a gente, todos. Edu, você é um papão maravilhoso. Obrigado. Você é o melhor mordomo do Brasil, como todos nós aprendemos a amar o Alfredo, né? Obrigado, obrigado. Com o papel neve aqui, né? Maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Exatamente. A expressão, aquela coisa imperturbável, o Alfredo, né? Travesseirinho, né, Matheusinho? É. A patroa chamando e eu, acabou o papel. Você viu? Mordão, levou o papel para o patrão e o patrão é bacana. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Então, olha, parabéns, parabéns pela delícia, delícia. Obrigado mesmo, coração. Absolutamente delicioso. E eu vou pedir bis uma outra vez. Opa, com certeza. A gente vai se encontrar e eu vou pedir bis. Com certeza. Eu que agradeço imensamente poder estar proporcionando um pouquinho dos meus dotes culinários, esse bate-papo com você. Sou seu fã. Aliás, se você puder, dois beijos, um para Amparo, que o pessoal está em sintonia, né? E para a Marta Scalve, que é sua fã. Marta Scalve. Marta Scalve, beijão você, beijão para Amparo, abração. Valeu, obrigado. Para Amparo, eu tenho que abraçar, né? Então. Exatamente. Eu que agradeço. E olha, o Edu está aqui com a gente e a gente só vai deixar ele sair porque ele vai para Amparo. Se não, a gente não deixava. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a Jennifer e o Márcio, a toda a produção, a Tati, a... Helene, Helene, muito obrigado. Minha esposa está ali, a Cassi, que me dá um suporte também lá no meu programa. Para todo mundo. Meio hoje, enfim. Para toda a produção. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Com o coração. Olha, e... E deixa um beijo para a Gisele, né? Para a Gisele. Isso. Obrigado. Muito obrigado a Jennifer. Gisele, super obrigado a você. Obrigada a vocês. Márcio, muito obrigado também. Foi um grande prazer. O talento de vocês aqui para nos alegrar, nos entreter e trazer um pouco mais dessa cultura que é a música boa, né? A música de qualidade. Vocês gostaram. Muito obrigado. Obrigada. Valeu muito. Obrigado. Queremos voltar. Quando vocês quiserem. A casa é de vocês, né? Eu estou indo para o break, mas olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ter aqui um velho amigo meu e ele é um roqueiro raiz. Mas, se é que isso existe, né? Ele é um roqueiro, é um root, né? É um roqueiro root. É um root roqueiro. Sei lá. É um negócio desse. Mas ele vai estar aqui com a gente. Aguenta um bocadinho aí que ele já vem, tá? Ô, Eugênia, a gente pode ir para o intervalo só com uma palinha tua? Com olhos coloridos. Vamos lá, Márcia? Bora. Dá um pouquinho, vai. Vamos lá. Os dois. Os meus olhos coloridos me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Mas você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas na verdade é que você...